Vamos começar pela base, eu vou usar hoje a base da Mary Kay A cobertura dela é super pesada, mas a gente vai fazer um truquinho pra diluir Dá uma esborritadinha e vai ficar mais natural Vou pegar o restinho da base e vou passar como corretivo O próximo passo é a sobrancelha Então eu vou pentear Um rímel incolor, esse aqui é da Avon, baratinho mesmo Só pra colocar os pelinhos no lugar Agora o pó, eu vou usar esse meu pó da Givenchy Eu não sei falar esse nome, tá? Vou passar aqui no pincel grandão A base, ela já é matificante, então você só precisa de um pouquinho do pó mesmo Agora eu vou pegar o meu bronzer Dá um pouquinho de vida pro meu rosto, né? Vou passar aqui Vou pro blush Eu vou usar esse aqui da Mary Kay Eu não sei o nome dele, gente E aplica um pouquinho acima onde você aplicou o bronzer E aplica Eu vou pegar o meu fixe mais e vou Passar aqui pra tirar aquele aspecto de pó Vou pegar um pouquinho do meu primer Marronzinho bem clarinho Ele é quase o tom da minha pele, ó Com o pincel grande Com toda a pálpebra E aí esse marronzinho, esse aqui é da MAC É a Cork Com o mesmo pincelzinho Só que a gente vai aplicar só na pálpebra móvel E um pouquinho no contra Agora eu vou usar um lápis marrom Esse aqui é o da Natura Do meio pra fora, só Pra fora E Um pouquinho aqui no cílio inferior Eu vou usar a esponjinha Que vem atrás do lápis pra dar uma esfumada, ó Vou pegar um pincelzinho caneta E essa sombra aqui da Stila E passa por cima só pra segurar o lápis Pro lápis não derreter Vou pegar um lápis bege Esse aqui é da Make Up For Ever Ele é tipo champanhe, assim Eu faço aqui Eu amei Vou fazer um Curvex L'Oreal Voluminous é o original Ai, rímel, eu gosto muito Então eu vou passar umas três camadas E por último O batom eu escolhi O Angel da MAC Pronto, gente Esse foi nosso look Muito fácil E Com certeza você vai causar uma ótima impressão Então boa sorte na sua entrevista de emprego E Beijinha